Fala galera, olá a todos, eu sou o Fanciato, estamos com mais um vídeo, chegamos ao chefe que encerra o terceiro mundo, e libera as duas bônus antes de eu começar o terceiro mundo, beleza? Como você já deve ter visto, é aquela... aquele chefe, é bem facinho, ó, tem esse daqui, em tamanho maior, né? Oxi, tem que ser solante, ô meu velho, não, só pequenos, e tecido folgado, tem que ser mais difícil, nossa, cara do bônus, esse é o robôzinho que eu tenho mesmo, Nossa, pera, isso aqui, eu vou ter que ter muito cuidado Eu tenho esses macacos chatos, pra caramba Lembrando que você tá ajudando isso, numa fase muito passada, então isso pode sempre ser assim, né? Tá ajudada bem, porque pode ter uma abertura, né? Opa, também é legal, assim, pra sempre reabastecer Olha só, olha só, olha só daqui, olé, nossa Olha só, olha só, olha só, olha só! T dibina pra sempre, olha só, olha sóła! Reabasteruce, olha你们 no momento, né? Eu tenho lembrado de o que eu faço com isso daqui Eu resolvo me reapastecer aqui Afinal, eu só tô nesse tempo Sai da minha frente Aqui era tempo mesmo, né? Acordar de voltar, então, a ser mais fácil Eu tenho que entender como é que eu faço aqui Entende aqui? É impossível isso daqui Tô tentando, mas não vai Nossa Isso vai dar trabalho pra caramba, hein? Deixa eu ver se eu fizer isso, o que acontece? Não, não era isso que eu tinha que fazer Cara, eu não sei o que eu posso fazer Errado Errou Bem que eu tô no direito Nossa Errou Errou, nossa, gente Eu tô ferrado, na real Isso, na última eu consegui Eu não sei se eu posso curar Eita, meu pai, eu acho que aqui é um pouco de feio. Beleza, vamos aqui primeiro, né, que eu sei qual é o motivo daquilo. Eita, meu pai, nossa! Beleza, meu pai, deixa eu ver se ele voltaria, eu acho que volta, né, volta. Conseguimos. Vamos voltar agora, que aqui tudo bem. Vamos lá. 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 Tudo bem, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Aumentando que c'ha alguma coisa ali... Olé, na posse! Eu tenho uma posse direta... Olha... Olá! 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 Fechou. Nossa, eu não gosto muito de todas as transformações do Yoshi, mas essa é o momento mesmo que eles acabam. A água já é lento, né? Já começa por aí. Deixa eu voltar a vinheta, rapido. Nossa, eu não volto. Vou tomar uma pintada aqui, né? Tá brincando que era só isso? Ai, caralho. Agora eu não esqueço o que ele tinha. Tá brincando que era só isso, né? Não sei o que tem mais dúvida, né, gente? Tá brincando que é isso. Não, tá brincando que é isso. Então, vou mandar assim, tá brincando? Opa! Bora aí! Beleza! Eu tenho que tomar muito cuidado com ele agora. Fica aqui, né? Eu não quero a passagem, não. Vinte e dois. Vinte e dois. Não é só não aparecer isso por nenhum motivo, né? Vinte e dois. Vamos lá pra mim. É ... ... Eu acho que eu estou aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Um extra e mais um Um set, beleza? Vamos ver só A apresentaçãozinha, né? Enfim, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou meio extenso, mas foi bem, né? Afinal, não tá certo Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Que isso ajuda pra caramba E eu vejo vocês no próximo vídeo Com os dois mapas extra As duas fases extra Do Mundo 2 Valeu e até a próxima Falou!